A atriz que protagoniza Golpe de Sorte esteve à conversa com Cristina Ferreira precisamente para falar da sua personagem na nova série da Ciclo Impacto que a produção está atriz. O ser junto do público mantém-se, desde a estreia, no topo da tabela dos programas com mais audiência. A conversa, num tom descontraído, teve início a quando o vizinamento de algumas cenas em que Maria João Abreu participa. A última vista, uma das mais marcantes na história criada por Vera Sacramento, diz respeito ao momento em que a sua personagem, Maria do Céu Garcia, olha para um talão do multibranco Nivicta e na sua conta bancária o prémio recebido do Euro Milhões. Com a emissão a regressar ao estúdio, a câmera fixa-se em Maria João Abreu e nas lágrimas que lhe correm na cara. Questionada pela apresentadora sobre o motivo da sua emoção, a atriz explica. Já vi esta cena várias vezes e emocionou-me sempre. Por que não vejo a Maria João? Vejo, de facto, a Maria do Céu. E por que imagino a quantidade de pessoas que passam dificuldades e que anseiam ganhar o Euro Milhões? Veja as imagens na galeria. E continua. Aquele momento em que a Maria do Céu olha para aquele bilhete e percebe que tem lá 80 milhões e 157 euros. Pausa pronto. Dá-me um nó na garganta saber que há muitas pessoas com dificuldade e que isto acaba por ser inspirador para as pessoas. Pesadelo caricato Maria João Abreu está a viver tão intensamente a sua personagem de? Contou a atriz a Cristina Ferreira. Teve um pesadelo na noite de domingo para segunda-feira passada que envolvia a personagem de Manuela Maria. Preciosa. Antagonista de Maria do Céu em golpe de sorte. Acordei às 4 da manhã a saltar para cima do João Soares, o companheiro. Ai, estão a fazer-me mal. Estão a fazer-me mal. E eu? O quê? O que é que se passa? A Manuela Maria está a fazer-me mal de eu? Espera aí. Não é a Manuela Maria. É a Preciosa. Portanto, eu já estou a sonhar a Maria do Céu, revelou. Bem disposta e deixando rasgados elogios à consagrada atriz. A Manuela Maria. É a Preciosa. E aí